Qual é o impacto que o Open Finance trouxe para a área de tecnologia do Santander? Vocês tiveram que fazer muitos ajustes e o que vocês conseguiram trabalhar em Open Finance que vai melhorar a experiência do usuário, do cliente e vai trazer benefícios para o banco? Roberta, o Open Finance foi um desafio para todo o mercado pela forma como ele foi conduzido, de uma forma muito acelerada, inicialmente sem se discutir aspectos muito importantes da própria tecnologia e dos padrões que seriam adotados. Então isso veio evoluindo, hoje a gente já está em uma versão 2 de todos os protocolos e isso facilitou toda essa implementação. Para nós, nós fomos muito felizes ali no Santander e na First, que é a nossa empresa de tecnologia, porque de partida nós adotamos uma estratégia de desenvolvê-lo em cloud, do início ao fim, usando um alicerce que nós chamamos de Data Transformation. Então nós não usamos na nossa estratégia de implementação, desenho, desenvolvimento e implementação e produção estruturas tradicionais, como bancos de dados relacionais, que escalam de forma muito complicada. Então nós já fomos para uma tecnologia em cloud e usando bancos de dados não tradicionais, escaláveis de uma forma muito mais eficiente. Hoje nós temos alguns bilhões de transações no Open Finance, porque cada cliente que cede o seu compartilhamento para a concorrência ou que compartilha os dados lá, nosso aplicativo, você ao acessar, você vê os outros bancos ali, você clica e vê o saldo e o extrato online e vice-versa. Então é daí que vem toda essa volumetria e aí convido a todos a compartilhar com os bancos de preferência e aí fazer o inverso para que todo mundo conheça o impacto no dia a dia, você enquanto cliente. E aí você vai entender, nossa, eu não acredito que num aplicativo de um banco eu estou vendo os meus dados de outro banco online. Então a volumetria, para quem conhece, é impressionante. Então, do ponto de vista tecnológico, foi um super desafio. Do ponto de vista organizacional, é um super desafio para que as áreas de negócio não entendam isso como uma iniciativa regulatória, mas sim como uma oportunidade de negócios, de mudar o modelo de negócios. Então isso a gente vem trabalhando também para que todas as outras, estou falando de marketing, de segmentos, de produtos, entenderem o Open Finance não como uma iniciativa de TI que tem que cumprir um regulatório, mas uma oportunidade de mudança no jogo. E para o cliente, os clientes estão entendendo esse poder. Então, como eu citei na minha apresentação ali no nosso painel, o extrato não é mais do banco. O extrato bancário, os lançamentos, a renda, o cadastro, é do cliente. Então eu posso, eu como cliente, tenho esses dados que são meus, é minha transacionalidade e eu opto por compartilhar isso com um concorrente que eventualmente tem uma oferta melhor de experiência, tem até uma oferta comercial melhor, mas não tem o meu histórico. Porque as pessoas ficavam muito presas ao histórico. Olha, não vou mudar de empresa porque o meu histórico está em outro lugar e isso mudou. Então isso também traz essa mudança estratégica de força gravitacional, que sai realmente dos grandes bancos que decidiam há um tempo atrás, eu dou crédito ou não dou crédito, hoje é o cliente que busca onde ele quer ter o seu relacionamento no Open Finance. Então, de verdade, é uma verdadeira transformação de toda a indústria, tanto do ponto de vista tecnológico, mas tanto, tão mais importante do ponto de vista de estratégia de negócio. Agora, o Banco Central tem falado que ainda falta mais adesão para a gente ter um potencial claro e isso realmente impactar o cliente. Quando a gente chega nesse ponto? Eu acho que é um desafio de experiência do cliente. Então a experiência de compartilhamento, de aprovação do consentimento, ela não é ainda uma experiência simples. Isso virá com melhorias, tanto da regulação quanto dos processos. Então, primeiro, a experiência não é a mais intuitiva. A gente ainda usa termos como consentimento, como... O cliente não entende isso direito. Então, acho que tem um tema de experiência. Tem um tema dos bancos conseguirem, ou dos players, a gente fala muito de bancos, mas a gente tem vários players agora nesse mercado, conseguirem gerar valor para aquele cliente. Então, histórias de um cliente conversando com o outro, quer dizer, vamos esquecer o lado de cliente. Pessoas conversando e falando, olha, eu compartilhei o meu dado com aquela instituição e eu recebi uma oferta melhor. Isso ainda é muito raro. Então, você não vê as histórias sendo contadas de que as pessoas estão vendo o valor. Então, eu vejo que, tanto do lado da experiência quanto do lado do valor gerado, isso ainda não está maduro. Então, isso vai acelerar conforme as pessoas forem vendo o valor. E falando em IA Generativa e novas tecnologias que estão surgindo, elas acabam convergindo no futuro, inclusive com o Pen Finance? O que Santander tem feito de IA Generativa? Nós estamos com casos bastante práticos em atendimento. É impressionante o que a IA Generativa consegue fazer. Então, vou dar um exemplo muito simples de você ouvir uma ligação de um atendimento e conseguir interpretar aquilo. Nós nunca conseguimos fazer isso muito bem com as tecnologias que existiam. E hoje é possível você analisar um atendimento, tirar insights e recomendações de uma forma realmente impressionante. Então, nós estamos investindo em atendimento e gestão de conhecimento para facilitar o atendimento. Todos os bancos são muito complexos. Nós temos milhares de processos de atendimento. Antigamente, isso ficava em normativos e regras e isso está vindo para esses motores de inteligência artificial. Temos também casos de análise de crédito, de risco de crédito, bastante maduros. Agora, em tecnologia mesmo, falando agora do nosso mundo de desenvolvimento, de construção de soluções, de codificação, isso também vai mudar o jogo. Você vai ter a capacidade de ganhar produtividade, a gente tem ouvido em 5 vezes, 10 vezes e até 20 vezes mais produtivos, porque você para de simplesmente programar em linguagem livre. Porque se você pega um programa em Python, em Java, é uma programação livre que está sujeita à reinvenção, a baixo uso, a erros. Então, tudo isso caminha para aquilo que a gente chama de low code, mas um low code muito mais produtivo. Para a tecnologia, isso vai mudar o jogo muito mais rápido do que a gente está pensando. Acho que esse é o desafio que todos nós temos, porque a gente está no... Vou pegar o chat GPT, para dar de exemplo, no 3, no 4. Ano que vem vai ter a versão 5, a 6, muito mais poderosa. Então, isso vai exponencializar muito rápido. Acho que as empresas que estiverem mais abertas a tentar mudar os seus processos, elas vão capturar valor muito rápido. Obrigado. Obrigado.